Oroz na frente, o oásis do sertão, cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Foi Epitácio que soa o primeiro a começar, montanhas no Lugueirão, rio Jaguaribe passar. Oroz na frente, o oásis do sertão, cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Venham ver a natureza, ao progresso deu a mão. Agora a realidade, lago azul na imensidão. Oroz na frente, o oásis do sertão, cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Turismo e alegria, hoje é o nosso panal. Indústria e amizade, comunidade ideal. Oroz na frente, o oásis do sertão, cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. A senhora do socorro, nossa fiel protetora, nos deu uma terra feliz. Toda bela e encantadora, o oásis do sertão, cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união. Cidade, beleza, riqueza, paisagem, amor e união.